Música Hora de menina dos olhos por aqui e hoje a Soninha vem com um presente, né Soninha? Porque é um presente, né? É um presente para nossas clientes. Sábado insano. Elas ficam aguardando, o ano inteiro elas ficam aguardando, né? A gente tá aí com o Sábado Insano, que é aquela reunião que a gente faz dos melhores laboratórios, né? Da estética facial e corporal e o cliente paga somente os descartáveis no dia do Sábado Insano, né? O que que são os descartáveis? Pra gente deixar bem claro que... É, a seringa, as agulhas, né? Todo material descartável porque isso o laboratório não paga e nem a hora do profissional. Mas o produto o cliente não paga. Ai que bacana! Então assim, ó, todas as enzimas que elas sabem, elas estão acostumadas lá, que partem de R$150, R$200, elas vêm a R$50, imagina. Eu não acredito, Sani. Então é o dia, né? É o dia, é o Sábado Insano, ele é insano mesmo porque assim, o que que acontece é que as pessoas me perguntam assim, mas como isso? Porque quem paga a nossa comissão é o laboratório, são os laboratórios, né? Por que que eles fazem isso? Porque eles querem que cada vez mais o cliente conheça o produto deles, né? Até pra cliente chegar e saber o que ela quer. E saber o que ela quer, e saber o que ela tá usando e entender que não é de fundo de quintal, né? Por exemplo assim, olha os laboratórios que nós vamos ter, Bayer, nós vamos ter La Roche-Posay, Imagina! Nós vamos ter Biometil, que é o nosso grande parceiro, Farmatec com as enzimas. Então assim, isso é o começo. Nós vamos ter a Botânica Mineral com Estriorte e Ortofit, os orto-moleculares. Nós vamos ter as Hidra Mais aí nas massagens relaxantes. Então assim, ó... Os melhores. Os melhores. Quem conhece sabe. Tudo tecnologia de ponta, né? Tudo tecnologia de ponta. Então quem conhece sabe. E fica esperando. Pelo sábado e chegando. Me diz uma coisa, Soninha, que é o que todo mundo deve estar se perguntando. Como faz pra participar? Só liga pra gente e agenda. Eu quero um procedimento, na hora ela decide. Porque assim, ó, a gente não tem como ficar avaliando. Então ela pode nos mandar um WhatsApp com as suas principais dúvidas. Eu respondo todas. Nem que eu vire à noite, mas eu respondo todas. E aí ela pode escolher o procedimento também na hora com a profissional. Porque ela vai entender a necessidade. Olha, eu tenho mais gordura abdominal. O meu problema é ruga. O meu problema é falta de volume. As profissionais vão encaminhar pro melhor produto e o melhor laboratório. Que bacana isso, Soninha. É muito bacana. E a gente tem a certeza, assim, ó, que tá fazendo um procedimento desses num espaço super sério. É. Né? Com os melhores laboratórios. Porque a gente respeita muito o teu trabalho, sabe, Soninha? Eu não canso de dizer isso. E um trabalho de muita responsabilidade. Então a hora é agora, gente. A hora é agora. E acho bem legal, assim, principalmente quem tá querendo começar um tratamento facial. Porque nós vamos ter o mês do Skin Booster. Sim. Né? E ali nós vamos estar com cinco tipos de Skin Booster diferentes pra pessoa escolher. Ah, e ela já pode experimentar. E ela já experimenta por um preço bem bacana. Ah, gostei? Sigo. Não gostei? Vou ver um outro. Entendeu? É difícil não gostar. Porque imagina o nosso... A Biometil é líder nacional aí em Skin Booster, né? A Farmatec tá entrando muito poderosamente também, né? Mas eu queria muito também que o pessoal entendesse que nós vamos ter outras coisas que não são injetais. Nós vamos ter microagulhamento. Nós vamos ter a revitalização labial. Nós vamos ter tratamentos corporais. Então, assim... Botox entra também? Vai estar o Botox insano também. Ah, é bom a gente saber, né? Isso. Da Xelmin. Bem importante lembrar que hoje é o preferido dos médicos, né? O Xelmin. A Xelmin vai nos patrocinar. Já tá entrando hoje. Ainda não tem o valor, tá? Mas eu acredito que hoje já tá definido aí o valor da unidade da docina. Isso é um verdadeiro presente, né? É um verdadeiro presente. E as clientes já esperam ir por isso o ano todo. E chegou. No WhatsApp, hoje é domingo. Dá pra mandar hoje. Pode mandar agora. Então, assim, ó. Não perde tempo. Já garante o seu lugar na Menina dos Olhos, que está atendendo na unidade da Bordine, porque a professora do Plante... Abre 10 de setembro. E, Saninha, eu quero te pedir desculpa por isso aqui. Não precisa. Eu adoro. Gente, a Saninha tem mel. Porque eles se colam nela e não querem nem saber de mim. Não precisa pedir desculpa. Mas, assim, ó, aproveitem o Sábado Insano da Menina dos Olhos com as melhores marcas e a chance de conhecer o trabalho incrível que é feito por lá. Isso. E o que é bem legal, assim, ó. Quem não conseguir no sábado, dia 31, liga assim mesmo, porque sobra, às vezes, muita coisa e a gente faz segunda e terça também, quando sobra. Ai, adorei isso. Se não sobra, daí não tem como fazer. Mas se sobra, os laboratórios não recolhem os produtos. Eles deixam para os clientes experimentarem. Pode ligar que a gente atende. Então, ó, liga agora, não espera e garante seu lugar.